Olá, Armes, como estão? Será que os fãs estão corretos? O primeiro trailer de Você Tem Certeza foi lançado no canal BangtanTV em 12 de julho, trazendo muita aventura e diversão com a de Míndia Cook. A dupla foi vista em um iate luxuoso, admirando o céu da ida de jejum, andando de bicicleta, brincando na chuva, mergulhando debaixo d'água, e muito mais no trecho de 38 segundos. No entanto, cenas do vídeo estão fazendo os fãs se perguntarem se o colega V também se juntará aos dois na viagem em algum momento, por um detalhe percebido. Anunciado em 3 de julho pela Big Hit, o novo programa de variedades captura Djokov e Jimin se divertindo em férias despreocupadas antes do alistamento militar. Como a viagem é descrita como sendo feita sem planos, apenas seguindo os impulsos de diversão, tem aumentado ainda mais as expectativas. Os fãs notaram que certas cenas da viagem à ilha de jejum pareciam muito semelhantes a algumas fotos postadas por V anteriormente, quando os três estavam em uma viagem juntos. Na imagem foi percebido que eles estavam usando as mesmas roupas do trailer do programa. Outra semelhança reveladora foi que V também compartilhou uma foto do pôr do sol na ilha de jejum no Shuseok, dia de ação de graças coreano no ano passado, alimentando ainda mais as teorias de que eles se juntaram em algum momento do programa. Os fãs foram rápidos em lembrar que o trio foi visto em um restaurante na mesma viagem à ilha de jejum. Vendo os horários e os fatos se sobrepondo, os fãs se perguntaram se V fará uma participação na jornada da dupla. Embora os fatos permaneçam sem verificação, as pistas provavelmente apontam para isso. Jimin não está apenas fazendo progressos em sua carreira profissional, mas também inspirando atos de gentileza. Em 12 de julho, vários meios de comunicação coreanos relataram que as doações consistentes do Jimin para a Fundação Gyeongnam da Educação Futura encorajaram vários outros doadores a contribuir. De acordo com o presidente da Fundação Gyeongnam, o fluxo de doações aumentou significativamente desde a contribuição do Jimin em maio deste ano. Em 30 de maio, ele doou 100 milhões de yons à Fundação para aliviar as condições de estudantes de baixa renda. Esta doação foi feita pessoalmente por seu pai, Park Hyun-sung, que entregou o cheque ao presidente da Fundação. Esta não foi a primeira vez que a Jimin doou para esta Fundação. Ele tem contribuído consistentemente para causas educacionais por um longo tempo. Seus esforços visam melhorar as condições financeiras de muitas famílias, fornecendo educação adequada para seus filhos. Em mais notícias, em 12 de julho, frases e hashtags com iTunesKing de mim e Hitmaker de mim viraram tendências nas redes sociais quando ele fez história, ao se tornar o primeiro e único cantor asiático a ter seis músicas solo, alcançando o primeiro lugar em pelo menos 113 regiões nas paradas do iTunes globalmente. Essa conquista veio com sua última faixa, Esmeralda Garden Machine Band. A faixa, lançada em 28 de junho, serve como um pré-lançamento para seu próximo segundo álbum solo Mills, que está previsto para ser lançado em 19 de julho. De acordo com o site de estatísticas de streaming k-warb.net, a faixa liderou as paradas do iTunes em vários países, sendo Fiji a mais recente adição. A conquista do Timmy nas paradas do iTunes com Esmeralda Garden Machine Band marca sua primeira música de 2024 a atingir este marco. No entanto, esta não é a sua primeira vez dominando as paradas globais da plataforma. Ele já teve outras cinco músicas alcançando sucesso significativo. Suas seis músicas solo com mais posições em primeiro lugar no iTunes globalmente são Duas das seis músicas da lista, Set Me Free Parte 2 e Like Crazy, são do álbum solo de estreia Fez, que ele lançou antes de se alistar no Exército, enquanto Itiu é a trilha sonora oficial do drama de 2022, Or Blues, onde ele colaborou com seu amigo cantor Han Su Won. Closer Dan Deez foi lançado em 2023 como uma música sincera dedicada aos ARMS. Por fim, In Filter é a música solo do Timmy do álbum de 2020 do BTS, Map of the Soul 7. Mesmo depois de quase duas semanas desde seu lançamento, a última faixa do Timmy continua no topo de várias plataformas de streaming de música. No YouTube, o videoclip está em tendência na posição 28 na categoria Música, ostentando impressionantes mais de 15 milhões de visualizações. No Spotify, o Timmy fez história como o primeiro e único artista solo a alcançar o primeiro lugar na tabela diária dos melhores artistas do Spotify da Coreia do Sul por um total de 350 vezes. Jungkook se tornou um assunto quente em todas as mídias sociais após os fãs encontrarem supostas dicas de que ele entregou há algum tempo atrás do seu próximo projeto, Jungkook a mistil. Em 11 de julho, a Big Hit lançou uma imagem enigmática no X, afirmando, em breve nos cinemas, o que criou um grande borburinho online. Com mais de 5 milhões de visualizações no tweet, os fãs encontraram supostas evidências de que ele havia insinuado sobre lançar o conteúdo em 2024 antes de ir para o Exército. Antes de seu alistamento militar, Jungkook iniciou uma sessão de transmissão ao vivo no Ives em 8 de dezembro do ano passado. Durante a transmissão, ele conversou com os fãs e supostamente deu a entender o lançamento do projeto Jungkook a mistil. Ele afirmou, De acordo com o que ele disse, a data corresponde à da publicação. A notícia do novo projeto Jungkook se espalhou rapidamente pelas redes sociais e os fãs encontraram um tweet antigo, feito por Jungkook na conta do BTS de 2019. O tweet tinha imagens de dois ícones de grafite que muitos fãs especularam serem spoilers. Um apresentava a palavra artista, enquanto os fãs acreditam que a outra imagem dizia Como a mistil é o título do projeto solo dele, isso levou a mais especulações sobre os suportos spoilers. Não foi revelado muito sobre o projeto, no entanto, muitos fãs presumem que poderia ser um documentário, cobrindo a criação do single de estreia Solo 7 e o primeiro álbum Golden, como ele falou no programa Switch, tá? Notavelmente, outros membros também lançaram documentários. O Yonggi lançou o Shoo Ho Choo de Day, capturando as cenas da produção de seu álbum solo de Day. J-Hope também lançou seu documentário, mostrando o processo de produção de seu álbum solo Jack in the Box. Jimin também lançou a Jimin's Productions Diary, mostrando o processo de produção do seu primeiro álbum solo fez. A Big Hit Music ainda não revelou mais detalhes e informações sobre o projeto solo do Jungkook. No entanto, está quase tudo claro de que se trata de um documentário. Em breve, novos detalhes serão lançados. No dia 14, hoje, Yonggi estabeleceu um novo recorte ao se tornar o primeiro rapper asiático a ultrapassar 4 bilhões de streams combinados com o total de créditos. Este número é a soma das atividades solo do Yonggi como Auguste Jee e Suga, bem como todas as cinco músicas individuais incluídas no álbum do BTS. Yonggi, que atingiu 3 bilhões no início de agosto do ano passado, registrou mais de 1 bilhão de streams em menos de um ano. Acima de tudo, Yonggi estabeleceu outro recorte como o primeiro rapper asiático ao alcançar um total de 3,5 bilhões de streams consecutivos apenas com seus créditos solo, excluindo músicas dos álbuns do BTS. Essa conquista tem um significado especial, por ser o resultado da combinação apenas dos três álbuns solo e das músicas que ele participou da produção. A música solo Haeggy 1, da qual Yonggi foi o único responsável pela produção, ultrapassou 300 milhões de streams no início deste mês. Além disso, no primeiro semestre do ano, no Circle Chart, um site nacional de estatísticas de vendas de músicas e álbuns, Haeggy 1 e Death Death, que Yonggi produziu e apresentou em 2022 com o PSY, foram classificados no ranking, quebrando recordes continuamente. Ao estabelecer um marco impressionante, ele está exibindo sua reputação como uma estrela pop global de classe mundial, e ao mesmo tempo está claramente mostrando sua presença como um artista pop global verdadeiramente popular. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.